É, você consegue sim, cara. Vai lá, vai lá. Eu não consigo, cara. É bom, cresceu. Você vai aparecer no Zorro total, cara. Vai, liga pra fora, lá, liga. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha só. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu não consigo, cara. Meu irmão falou que você consegue. Meu irmão inteiro. Olha isso, galera. Que louco, cara. Que louco, cara.